Se você quer aprender matemática de uma forma rápida e simples para o concurso de agente educador da Prefeitura do Rio de Janeiro, preste atenção nesse vídeo. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje está aqui, aprenda a matemática em cinco passos, aulão agente educador do Rio de Janeiro. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Antes de começarmos o nosso aulão, vou colocar para vocês, vou mostrar para vocês, melhor dizendo, mais uma prova real de que o método MPP realmente transforma a vida das pessoas, realmente muda a história da vida das pessoas com a matemática. Eu vou mostrar para vocês através de um relato de mais um membro da família MPP. Rapidex, né? Olha que depoimento sensacional. Olha o depoimento da Neuza. Presta atenção, pessoal. Olha que bacana. Vamos lá. Rapidinho. Olha aí. Super recomendo. Renato. Consegui aprender Matemática e RLM de verdade com esses incríveis professores. Renato e Marcão, muito obrigada pela dedicação e pelo excelente trabalho. Vocês fizeram a real diferença na minha vida de concurseiro. Obrigada. Neuza Ornelas. Tá vendo? Olha a prova real de que o método funciona. Ah, Marcão, será que eu consigo aprender? Pessoal, o primeiro passo é você acreditar que o impossível é possível. Esse é o primeiro passo. Compramos essa briga aí com vocês. Estamos nesse jogo. Somos um time, né? Mas não adianta ficar só, né? Na utopia. Ah, né? Comprei o curso do matemática para passar. Pô, Marcão e Renato, né? São feras. Pô, com certeza eu vou passar. E você fica nessa utopia. Cara, tem que agir, né? Vamos estudar. Dê o seu melhor. Falta pouco tempo para prova. Mas é possível. É possível, pessoal. Basta você acreditar. Estamos juntos, né? Você não tá sozinho. Lembre-se sempre disso. Estamos juntos nessa jornada aí com vocês. Legal? Então, pessoal, vamos dar início ao nosso aulão. Hoje, com certeza será o melhor aulão das nossas vidas. Legal? Então, simbora, pessoal. Tá aqui as minhas redes sociais, né? E a do Renato. Essa daí é do Renato. Tá aí. E aqui são as minhas, né? Vá lá, tô precisando dos seguidores. Vai chegar aos 10 carros. Desliza pra cima. Vamos lá. Beleza? Tá aí. Simbora. Bola rolando. Tá aí a nossa primeira questãozinha, ó. Caneta e papel na mão, ó. Já vou ajeitar aqui. Energia lá em cima. E, claro, né? Baixa o material da aula pra você entrar, né? Já automático. Baixa o material da aula e automaticamente você entra pra nossa lista VIP. Entrando pra nossa lista VIP, né? Você receberá no seu e-mail conteúdos gratuitos e exclusivos, né? Então, baixa o material e além do material, que já é uma coisa muito legal, né? Seria sensacional. Você ainda entra pra nossa lista, né? Pra nossa lista VIP e vai receber conteúdos gratuitos e exclusivos no seu e-mail. Então, vamos lá. Sem mais delongas, começando aí a nossa primeira questãozinha. O número complexo I, chamado de unidade imaginária e suas potências inteiras, formam uma sequência interessante. Então, essa sequência interessante seria um ciclo, né? Olha o que acontece com os resultados. Ó, só vou olhar o resultado, tá? 1I menos 1 menos I. Aí vai se repetir. Ó, 1I menos 1 menos I. Ou seja, os resultados seguem um ciclo que vai de 4 em 4. Beleza. Com base nisso e na lei de formação dessa sequência, é correto afirmar que essa potência é igual... Aí, pessoal, você tem duas saídas. Com sofrimento ou sem sofrimento? Com sofrimento é você seguir essa lógica até chegar nessa potência aqui, né? Você fazer isso no braço até chegar nessa potência aqui, ó. E elevado a 1,89. Marcão, tô desesperado. Marcão, tô desesperado. Eu não sei nem por onde começar. Ó, a luz chegou, ó. Puf, ó, o clarão. Né? Método MPP na veia, pessoal. Eu vou passar pra vocês aqui um macete, né? Uma tabelinha, um esqueminha, vamos dizer assim, que você nunca mais vai errar essas questões de potência de I. Legal? Então, caneta e papel na mão. Anota aí. Pega a visão. Olha a tabelinha. Olha o esquema que eu vou montar aqui. Vamos lá. Você vai perder o medo desse tipo de questão. Vamos lá. Primeira coluna é do resto e a segunda coluna é da resposta. Sempre. Primeira coluna é do resto. A segunda coluna é da resposta. Coluna do resto. Zero, um, dois, três. Sempre. 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 Coluna é do resto. Zero, um, dois, três. Tá torto, Marcão. Tem um toque. Né? Eu tenho um toque. Continua torto, Marcão. Continua torto. Então vai torto. Vamos lá. Coluna do resto. Zero, um, dois, três. Coluna da resposta. Sempre, ó. Vai começar, ó. 1, I, menos 1, menos I. Essa é a nossa tabelinha. Esse é o nosso esquema. Aí eu vou fechar aqui a tabela pra ficar mais bonitinho. Mas já vai anotando aí no seu caderno. Né? Cara, você precisa só disso pra matar essas questões de potência de I. você não vai acreditar. Olha que interessante. Vamos lá. Deixa eu só organizar aqui. Tá cortando os números, né? Só vou organizar aqui a minha tabela pra não ter chororô. Né? Então, tá aí a nossa tabela. Aí, qual é o bizu, pessoal? Vamos lá. Já levando pro entendimento da questão. Você vai pegar sempre o expoente da potência de I e vai dividir por 4. Vai fazer a continha. Fez a continha, você vai prestar atenção no resto. Por quê? Repete aí na sua casa. O resto vai me dar sempre o quê? A resposta. Repete aí. Coloca no bate-papo, né? Tanto a galera do Face quanto do Facebook. Vamos lá. A galera do Face e do Facebook. Coloca aí no bate-papo. O resto vai me dar o quê? A resposta. Eu vou pegar um exemplo aqui, ó. I elevado a 7. Tá dando menos I, não é isso? Vamos supor que ele não tivesse dado essa sequência aqui pra gente. O que eu falei pra você? Pega o expoente da potência e divide por 4. Olha como é fácil. 7 dividido por 4 vai dar 1. Resto quanto? 3. O que eu falei pra você? O resto vai me dar o quê? A resposta. Então, quando o resto é 3, qual é a resposta? Qual é o resultado? Menos I. Então, I elevado a 7 vale quanto? Menos I. Confere. Vamos lá. Vou fazer um outro exemplo. I elevado a 6. Deu menos 1. Vamos lá. Vamos supor que ele não tivesse dado essa sequência. Aí você teria que pegar o expoente e dividir por quanto? Por 4. 6 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 4, 4. 4 a 6, 2. Estou te dando uma mini aula de potências de I. Agora, o resto foi quanto? 2. Aí eu vou olhar aqui. Quando o resto é 2, a resposta, o resultado é quanto? Menos 1. Então, I elevado a 6 é igual a menos 1. Confere. Então, pessoal, com esse macetezinho, com qualquer expoente, você consegue achar a resposta. qualquer potência de I, você consegue achar o resultado. Essa é a ideia. Então, olhando lá a questão, ele está pedindo o resultado dessa potência aqui. Aí, o que você vai fazer? Vai pegar o expoente. Qual é o expoente? 1, 8, 9. Você vai pegar 1, 8, 9 e vai dividir por quanto? Por 4. Vamos lá. 18 dividido por 4. Vai fazer a continha. Engole o choro e se embora. Vai dar 4, né? 4 vezes 4, 16. Para 18, sobra 2. Abaixo 9. Vamos lá. 29 por 4 vai dar 7. 7 vezes 4, 28. Para 29, 1. O resto vai me dar o quê? A resposta. Então, através do resto, eu consigo descobrir o resultado dessa potência. Aí, eu vou olhar aqui. Quando o resto é 1, qual é a resposta? I. Pessoal, pode acreditar. Esse é o método MPP. Então, quando você for estudar esse assunto, potências de I, cara, grava esse esqueminha. É só você gravar esse esqueminha. Por quê? Faz a continha, resumindo a história. Vai pegar o expoente e vai fazer a continha. Sempre divide por 4. Vai fazer a continha. Dividiu por 4, você vai encontrar o resto. Sim ou não? Encontrou o resto? Está aqui. O resto vai te dar o quê? A resposta. Se o resto for 0, qual é a resposta? 1. Se o resto for 1, qual é a resposta? I. Se o resto for 2, qual é a resposta? Menos I. Se o resto for 3, qual é a resposta? Menos I. Como aqui o resto foi 1, foi 1. A resposta é I. e o gabarito é letra D de dado. Gostaram aí dessa questão? Legal, né? Eu sei que é uma novidade aí para a maioria, né? Galera aí vê o edital muito extenso, vai pulando, né? Ah, não vou nem estudar números complexos. Cara, não é difícil. Basta você ter o caminho. Então, aqui a gente vai te dar sempre, né? Esse caminho. O caminho mais fácil, mais rápido para você não titubear na hora de resolver as questões. E você, né? Olhar a questão, o método MPP faz isso. Quando você olha a questão, você já sabe. Caramba, potências de I. Pô, bizu. Monta a tabelinha, divide por 4. Pum, sacola. Cara, essa autoridade é só aqui no Matemática para passar. Beleza? Vem estudar com a gente. Venha fazer parte desse time vencedor. Vamos lá, pessoal. Mudando aí. Passando aí para a próxima questãozinha. Vamos lá. Próxima questão é de média. É isso aí. É de média. Vamos lá. O que que diz a questão? Caneta e papel na mão. Vamos lá, pessoal. A média das idades. A média das idades de 10 pessoas é 26. Sendo Mariana uma delas. Excluindo-se a idade de Mariana, a média das idades das demais pessoas é 23. sendo assim a idade de Mariana. Então, pessoal, qual é o bizu nesse tipo de questão? Que ele perde a idade de uma determinada pessoa que estava num grupo e depois saiu. É você achar a soma das idades. Na primeira etapa da questão está aqui. ele está dando a média das idades das 10 pessoas. O que que significa a média? É como se cada pessoa tivesse quantos anos? 26. Então, média das idades de 10 pessoas é 26 anos. O que que significa isso? É como se cada pessoa dessas 10, cada pessoa tivesse o quê? 26 anos. Então, para achar a soma das idades dessas 10 pessoas é só multiplicar a quantidade de pessoas pela média. Então, vai ficar aqui 10 vezes 26 que vai dar quanto? 260. Beleza. Então, se eu somar essas 10 idades tem que dar quanto? 260. Só que a Mariana saiu do grupo. Saiu do grupo. Então, se saiu uma pessoa ficaram quantas? 9. E aí, como é que eu descubro a soma dessas 9 idades? Pô, vou usar a média. Ele está falando que a média das demais pessoas foi de quanto? 23. Então, é como se cada uma dessas 9 pessoas tivesse o quê? 23 anos. Então, para achar a soma dessas 9 idades, o que eu faço? Pego 9, que é a quantidade de pessoas, e multiplico por 23. 9 vezes 23 vai dar 9 vezes 3 27, vão 2, 9 vezes 2 18, com 2, 20. Vai dar 207. Aí, ficou fácil, pessoal. Por quê? Com a Mariana, 260. Sem a Mariana, 207. Então, para descobrir a idade da Mariana, o que a gente vai fazer? Vai diminuir. 260 menos 207, que vai dar 53 anos. Qual é o gabarito? Letra B de bola. Legal? Show! Então, questãozinha de média, foi para a conta, e anota tudo aí no seu caderno. Por quê? Essa questão, ela é muito batida na prova. Show! Vamos lá, simbora, para a próxima questãozinha. Essa daí já até caiu numa prova de agente educador. É um raciocínio mesmo, matemática, só continha. É você entender ali, é mais interpretação, você tem que interpretar o probleminha de uma forma correta. Vamos lá. Em uma escola, uma escola é utilizada para uma grande campanha de vacinação. Um funcionário confere 15 caixas, tendo, em cada uma delas, 1.800 ampulas. Se cada ampula contém 12 centímetros cúbicos de vacina, a quantidade total por ele conferida corresponde em litros A. Então, simbora. Vamos lá. Primeira coisa, quantidade de ampolas. Quantas ampolas eu tenho aí? Vamos lá. Quantidade, vou colocar aqui, quantidade de ampolas. Como é que eu descubro a quantidade de ampolas? Pô, é um raciocínio, é uma interpretação. Eu tenho 15 caixas. Cada caixa tem 1.800 ampolas, então eu vou pegar 15 e vou multiplicar por quanto? Por 1.800, né? Aí, vamos lá. Como é que a gente faz esse cálculo aqui na malandragem? Vamos utilizar a técnica do quebra-quebra. Pega sempre o menor número. quem é o 15? O menor é o 15. Quem é o 15? É 10 mais 5. Então, como é que eu posso fazer esse produto aqui? 15 vezes 18. No lugar do 15, eu coloco 10 mais 5. Então, eu posso quebrar essa conta. 10 vezes 18 mais 5 vezes 18. Eu posso multiplicar direto ou eu posso quebrar a conta. 10 vezes 18 e 5 vezes 18. 10 vezes 18 vai dar quanto? 180. 5 vezes 18 vai ser a metade, 90. Tranquilão. 180 mais 90 270. só que eu tenho que acrescentar os dois zeros. Você multiplicou 15 vezes 18. Só que você tem que acrescentar esses dois zeros. Então, o resultado real seria 27 mil. Beleza. Então, qual é a quantidade de ampolas? 27 mil. Se cada ampola contém 12 centímetros cúbicos de vacina, então, qual é o volume qual é o volume de vacina? Pego a quantidade de ampolas e multiplico por quanto? Por 12. Vai ficar 27 mil vezes 12. Beleza. Vou pegar aqui, 27 e vou multiplicar por 12. Pega sempre o menor. Quem é o menor? 27 ou 12? 12. Aí eu vou usar o princípio do quebra-quebra. 12 é a mesma coisa que 10 mais 2. Então, vai ficar. Como é que ficaria a conta? 10 vezes 27 mais 2 vezes 27. Vai dar 270. E 2 vezes 27 vai dar 54. Não é isso? somando aqui, somando aqui, 270 mais 54, vai dar 324. É isso? 4, 12, vão 1. 2 mais 1, 3. 324. Acrescentando ali os três zeros, os três zeros, vai dar 324 mil centímetros cúbicos. Só que ele quer a resposta em litros. Para passar de centímetro para litro, é só você dividir por mil. Anote isso aí. Para passar de centímetro cúbico para litro, é só você dividir por mil. Então, ficou fácil. Pegando esse valor e dividindo por mil, eu acho a resposta em litros. É só pegar o valor, 324 mil e dividir por mil. Aí você acha a resposta em litros. Facão, ou, ou, passando para litros, daria 324 litros. Vamos lá, marcar o V da vitória. Qual é o gabarito? Letra delta letra D. Show de bola? Coloca aí no bate-papo se você está gostando da aula. Deixe aí o seu likezinho. E, cara, vamos que vamos. Caneta e papel na mão e simbora para a nossa próxima questãozinha. Questão de função, função do primeiro grau. Questãozinha também muito batida em prova. Vamos lá. vou te passar um macete aqui que você vai ficar tranquilão na nave. Tenho que comprar outro apagador, pessoal. Dá uma vergonha isso aqui. Eu vou comprar hoje, eu compro. Depois que eu gravar aqui, eu vou em algum lugar comprar um apagador. Não é possível. Só Jesus na causa. Vamos lá. Sejam a e b números reais não nulos e f uma função de r em r definida por f de x igual a x mais b. Uma função do primeiro grau. Sabendo que o gráfico de f de x é uma reta, olha aí, e passa pelos pontos, é correto afirmar que a mais b é igual, pessoal, dois pontos definem uma função do primeiro grau. Então, sempre que ele te der dois pontos, em outras palavras, ele está te dando uma função do primeiro grau. f de x é a mesma coisa que y. Então, nossa função no primeiro grau, ela tem sempre esse formato aqui, y é igual a a x mais b. Então, em outras palavras, numa linguagem nossa, eu preciso achar o a e o b. Essa é a ideia. A maioria dos alunos resolvem isso aqui por sistema. Está errado? Não. Só que eu vou te passar aqui um macete. Tá? O a. Quem é o a? É o coeficiente angular. Como é que a gente encontra o a? O a é uma razão. O que é uma razão? É uma divisão. Tá? Bizu para você achar o a. a é igual à diferença dos y sobre a diferença dos x. O a é uma razão. E o que é uma razão? Razão é uma divisão. Vai ter um cara em cima e um cara embaixo. Quem é o cara que vai ficar em cima? É a diferença dos y. Daqui a pouco você vai entender isso. E quem vai ficar embaixo? É a diferença 2x. Feito isso, encontrou o a, a gente parte para o b. Como é que a gente vai encontrar o b? A gente vai encontrar o b através de uma substituição. Através de uma substituição. Através de uma substituição. substituição. Através de uma substituição. Então, é isso que você precisa para montar uma função do primeiro grau. Vamos lá. Para encontrar o a, eu preciso da diferença dos y. Se é um par ordenado, eu tenho ali o x e o y. o primeiro é sempre o x e o segundo é o y. O primeiro é o x e o segundo é o que? O y. Ah, Marcão, agora eu entendi. Beleza. Vamos lá. Diferença dos y. Eu vou pegar o y de um e vou diminuir do y do outro. Vai ficar 13 menos 7. quanto é que dá 13 menos 7? 6. Diferença dos x. Olha que legal. Eu vou pegar o x de um e vou diminuir do x do outro. Vai ficar 5 menos 2 igual a 3. Acabou. Quem é o a? O a é uma razão. Razão é uma divisão. Vai ter um cara em cima e um cara embaixo. Quem vai ficar em cima? O y. E quem vai ficar embaixo? Os x. 6 dividido por 3 vai dar quanto? 2. Opa! Já achei o a. Já achei o a. A minha função já vai criando uma forma. y é igual a 2x mais b. Por quê? O a vale quanto? 2. Agora, para achar o b eu vou usar a técnica da substituição. Eu vou pegar qualquer um par ordenado e vou substituir aqui. Eu geralmente pego sempre o primeiro. Ah, Marcão, mas se eu pegar o segundo vai dar a mesma coisa. Então, vamos amarrar. Pega sempre o primeiro. Olha lá. Quando o x é 2 o y é quanto? 7. Então, vai ficar 7 igual a 2 vezes 2 mais b. aí é só você substituir o x o 2 no lugar do x e o 7 no lugar do y. Substituição. Eu vou encontrar o b através da substituição. Aí acabou. 7 é igual a 4 mais b. 7 menos 4 é igual a b. b vai ser igual a 3. É isso? 7 menos 4 vai dar 3. Aí morreu a questão, pessoal. Por quê? Se eu tenho a se eu tenho a e eu tenho b eu consigo encontrar a resposta. A minha função é essa daqui. Ax mais b. Qual é o valor do a? Qual é o valor do b? O a vale 2 e o b vale 3. Então, vai ficar 2x mais 3 como ele quer a mais b 2 mais 3 5. Qual é o nosso gabarito? Letra b de bola. Anota esse macete aí porque é só aqui no método MPP. É só aqui que você vai ver isso. Legal? Gostaram desse macete? É isso aí. Diferença dos y sobre a diferença dos x. e vamos que vamos. Está aí a nossa próxima questãozinha. É uma questãozinha de análise de gráfico. Também acredito muito numa questão dessa para você analisar. Aí você utiliza às vezes algumas ferramentas matemáticas. Você pode usar uma porcentagem, você pode usar uma regra de 3 simples, uma multiplicação operaçãozinha, operações básicas, mas é uma interpretação. O gráfico apresenta informações sobre notas dos alunos de um quinto ano. Aí vamos lá. Há menos de 10 alunos nessa turma? Vamos lá. Quantidade de alunos. Quantos alunos tiraram nota 10? Quantidade de alunos. Vamos lá. Quantos alunos tiraram nota 10? 9. Quantos alunos tiraram nota 9? 6. Quantos alunos tiraram nota 8? 5. 5. Somando essa galera? 9 mais 6 15 15 mais 5 20 Então tem 20 alunos no quinto ano. Há menos de 10 alunos nessa turma? Não. Tá fora. A soma das notas de todos os alunos é 27? Já tá errada. Por quê? Olha aqui nessa coluna. 9 alunos tiraram 10. Então só aqui tem 90. só aqui tem 90. Olha o que ele tá falando. A soma das notas de todos os alunos é 27. Já tá fora. Só aqui já tem 90. O número de alunos que tiraram nota 9 corresponde a 2 terços do número de alunos que tiraram nota 10? Vamos lá. Nota 9. Quantos alunos? 6. Nota 10. quantos alunos? 9. Aí o que ele tá falando? O número de alunos que tiraram nota 9 corresponde a 2 terços do número de alunos que tiraram nota 10? Eu vou pegar 2 terços de 9. 2 terços de 9. Vamos lá. Quanto é que dá essa quantinha? 9 por 3. Vai dar 3. 2 vezes 3 6. Correto. O número de alunos que tirou 9 é 2 terços do número de alunos que tirou nota 10. Gabarito letra C. Tio Marcos analisa a letra D pra mim? Com certeza. Vamos lá. Mais da metade dos alunos tirou nota 10? Quantos alunos tiraram nota 10? 9. E a metade de 20 é 10. Então mais da metade? Não. Também tá errado. Então gabarito letra C. Finalizamos aqui o nosso aulão de agente educador. Poxa, Marcão, terminou. Mas segura a onda aí que eu tenho a solução para o seu problema. Marcão, eu tô desesperado, eu quero dar um dash, um sprint final. Falta pouco, mas eu acredito. Pô, me dá uma solução aí. Segura a onda. Rapidex, vamos trocar uma ideia muito rápido e eu peço alguns minutos da sua atenção. Então tá aqui, quer a solução para o seu problema? Tá aqui. Aqui, a solução. Esse é o nosso curso de agente educador. O que que nós oferecemos nesse curso, pessoal? Vamos lá. oferecemos o curso de nivelamento. De nivelamento. Oferecemos um curso teórico de acordo com o edital. E oferecemos aqui os alunos ao vivo, né? Que já vai lá para a área do aluno. Se nós parássemos ali, já seria sensacional, né? Seria o melhor curso de agente educador do Rio de Janeiro. Só que fomos além, tá? Além da base, nós chamamos isso aqui de base, colocamos dois bônus, dois bônus no seu curso. Fala para a gente, Marcão. Primeiro, cinco simulados interativos que retratam a realidade da prova. Vai ter um temporizador, vai ter toda aquela adrenalina, né? Parece que você realmente está ali no concurso, né? E nós, claro, selecionamos as questões a dedo, né? Aquela pitadinha, aquela coisinha a mais, porque a ideia é que o aluno não pule etapas, né? Ele siga realmente o método, porque o método é um processo, e todo o processo é formado por etapas. Então, não adianta o aluno pular isso aqui e já querer, né? Pegar os simulados, vai tomar na cabeça. aí acerta um, acerta outro e começa a errar, aí é o desespero. Aí começa a encontrar um monte de culpados, né? Caramba, matemática, cara, segura a onda. Resumindo a história, apenas siga o método, ou seja, siga a ordem que nós colocamos lá no curso. Nivelamento, fechou o nivelamento? Vai para o teórico, fechou o teórico, vai para os aulões, faz uma revisão lá nos aulões, depois você vai para o simulado, né? Depois, o próximo, o último passo é o simulado. E além do simulado, colocamos, né, algumas apostilas para vocês, se eu não me engano, são seis apostilas ou sete, com quinhentas e sessenta questões comentadas de matemática. Tá legal? Para potencializar ainda mais os seus estudos. Marcão, quanto custa tudo isso? Vamos mudar a pergunta. Marcão, qual é o valor do meu investimento? Tá? Pessoal, esse investimento, ele tem um retorno lá na frente. por quê? Imagina, você passou no concurso, foi lá, recebeu o seu primeiro salário. Pô, teu primeiro salário é dez vezes, ou até mais um pouquinho, o valor do curso. Então, vai valer a pena? Com certeza. Então, troca essa palavra, né, quanto custa, não, qual é o valor do meu investimento? Vamos lá. Vou até pegar aqui o celular para conferir, né, para não falar besteira para vocês. Ó, o valor do curso é R$ 467,90. É exatamente isso, R$ 469,00. R$ 469,70. Ó o inimigo agindo aí, isso tudo está lá no curso, quando você clicar aqui no link, você vai ver, né, só que hoje, esse curso está saindo a quanto? A R$ 199,90. Ele está 57% off. Legal? E você pode comprar também no cartão de crédito em dez vezes sem juros. Então, esse é o seu investimento hoje, né, o curso custa, né, se fossemos cobrar por tudo isso, sairia R$ 469,70, mas hoje está saindo a quanto? A R$ 199,90 à vista ou em dez vezes no cartão de crédito. Aí, fica ao seu critério, né, qual é a sua prioridade? Né, eu sempre falo isso, né, reflita sobre isso, qual é a sua prioridade? Se a sua prioridade for passar na prova, está aqui a solução, né, e aqui está o link, está no material da aula e também está aqui na descrição do vídeo, tá legal? Colocamos o link também na descrição do vídeo, qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente, não fica com vergonha não, entre em contato com a gente, pode ser através das nossas redes sociais do Matemática para passar, ou através da nossa central de atendimento, o nosso WhatsApp, está aqui o número, está aí na descrição do vídeo, mas eu vou anotar, ó, 021 97 3356173356174, é o nosso WhatsApp, só você entrar em contato com a Carol, ela vai resolver todos os seus problemas e vai tirar todas as suas dúvidas, show de bola? Para finalizar, vamos à nossa mensagem, né? Aquela mensagem maneira, está aqui, ó, eu nunca sonhei com o sucesso, isso é muito forte, eu trabalhei para isso, eu nunca sonhei, eu trabalhei para isso, então, pessoal, se você ficar nessa utopia, ah, vou comprar o curso do Matemática para passar e com certeza, né, eu vou ter minha aprovação, tal, cara, você vai ter sua aprovação, se você fizer por onde, né, se você tiver disciplina, se você tiver foco, aí você vai ter a sua aprovação, ah, comprei o curso, cara, não adianta, né, você tem que estudar, você tem que correr atrás, você tem que ter foco, você tem que ter disciplina, né, você, cara, e o mais importante é acreditar em você, acreditar que é possível, tá, dê o seu melhor, falta pouco, vamos lá, foco total, falta pouco, legal? Então, pessoal, é isso aí, um forte abraço, fique com Deus, e Matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal.